A polêmica envolvendo a compra de respiradores artificiais por parte do Governo do Estado continuou repercutindo em plenário. O deputado Laércio Schuster apresentou um requerimento solicitando ao presidente da CPI que investiga o assunto a realização de uma acariação entre o chefe da Casa Civil, Douglas Borba, o ex-secretário de Estado da Saúde, Elton Zeferino, e a ex-superintendente de gestão administrativa da Secretaria da Saúde, Márcia Regina Jeremias Pauli. Quanto mais esses protagonistas vão para a imprensa tentar se explicar, mais nós temos confusão de entender o que eles querem dizer a todos os catarinenses. Por esse motivo, hoje, eu protocolei na CPI um pedido de acariação entre o secretário Douglas Borba, entre a ex-superintendente de gestão administrativa Márcia Regina e também do ex-secretário de Saúde, Elton Zeferino, para que eles, em conjunto, possam dizer quem está mentindo e nós descobramos quem está dizendo a verdade. Durante a sessão, os deputados ainda aprovaram um requerimento do deputado João Amin, convocando o secretário de Estado da Educação, Natalino Odioni, para prestar esclarecimentos na Assembleia Legislativa. Seguindo um decreto do governo estadual, as aulas nas redes pública e privada de ensino estão suspensas desde o dia 19 de março.